Música São 12h19, horário de Brasília, se trazendo aqui pelo Platão Caso Vigílio Que está interrompendo por vocês, que essa imagem ao vivo é da passagem em Tulum, imagens do Tulum e Cancun No país do México, que o youtuber Camila Loures, que ele disse, ela postou nos stories E aí ela dizia, que ela dizia o furacão Gracie, que ela é interrompida, olha só as imagens em Tulum e Cancun no México Bec Hotel, Riot, Zufa, Cancun, imagens de Tulum e Cancun no México, são do furacão Gracie Aí, só da imagem do Tulum, olha, youtubers tem uma experiência com furacão em Tulum e Cancun Olha só, nas imagens E é isso, ele teve maior medo no México É, aí isso daí, é o seu Platão Caso Vigílio, ainda depois volta mais Pelo interrompido do furacão Gracie em Tulum e Cancun Música Música